Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero na tarde de hoje, posto que não tive oportunidade ainda de subir essa tribuna, depois das eleições do segundo turno do dia 30 de outubro último, agradecer a população de Ribeirão Preto pela expressiva vitória que me deu nas últimas eleições municipais. Assumo, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, a desafiadora tarefa de ser o prefeito da cidade de Ribeirão Preto. E espero aqui reafirmar todos os compromissos assumidos com a minha população, independentemente daqueles que votaram em mim ou que escolheram outros candidatos. A partir de agora, o importante é todos somarmos os esforços para colocar a nossa cidade novamente nos trilhos. constituir uma comissão de transição de pessoas notáveis da academia, do setor privado, do setor público, da Universidade de São Paulo, universidades privadas, pessoas experientes. E eu espero que com essa equipe nós possamos levantar o difícil aspecto que hoje a nossa cidade se encontra, dívidas de curto prazo da ordem de 400 milhões de reais, aponta sim a equipe de transição, mais 900 milhões de reais de dívida fundada de longo prazo, portanto mais 1 bilhão e 300 milhões de reais somados, e uma perspectiva de déficit fiscal para a execução do orçamento do ano que vem da ordem de 700 milhões de reais. Portanto, um desafio enorme da ordem de 2 bilhões de reais, num orçamento previsto já superestimado da ordem de 2,9 bilhões de reais. Então a nossa tarefa vai ser manter os serviços públicos em andamento, sobretudo as ações que envolvem a questão social, a qualidade de vida, que são os serviços de saúde pública, a questão da educação pública, a nossa assistência social e as tarefas comezinhas básicas da zeladoria, que é tampar os buracos da cidade, estreitamente hoje muito esburacada, uma infraestrutura totalmente deteriorada, cuidar das nossas praças, limpar as ruas, iluminar a cidade e ouvir a população. Eu tenho feito um trabalho permanente, não descansamos um só segundo após o domingo da vitória do dia 30 de outubro, estamos trabalhando na transição, encaminhei à atual administração 41 perguntas por escrito, a nossa equipe está fazendo contato com os secretários, com os superintendentes, com os presidentes de empresas municipais, com a sociedade civil organizada, para que nós possamos tomar todas as medidas necessárias, para ter as informações adequadas, para no primeiro dia tomar as medidas de cara daquilo que será a mudança e o choque de gestão que nós devemos fazer em Ribeirão Preto, para recuperar a sua capacidade de investimento, ser uma das melhores e maiores cidades do país como elemento de boa gestão e de boas práticas públicas. Muito obrigado. Heitor Chu, em consciência de Zagatazibuna, um minuto para o Aliel, um minuto para o Jacome. Obrigado, Heitor. Obrigado, senhor presidente, delegado Edson. Quero agradecer a presença nessa Casa de Leis do vereador Valdenor Paulo Nascimento, da cidade de Ponta Grossa, que veio fazer um contato no Ministério do Meio Ambiente através de uma audiência pública de um tema de extrema importância na nossa cidade. E hoje o vereador Paulo Cenoura se encontra com a gente aqui e é de profunda alegria pelo tema tão sensível. Mas eu uso esse espaço, senhor presidente, para destacar a discussão final do relatório das 10 medidas de combate à corrupção. É num momento de turbulência, de gravidade política, de crise ética, crise moral, que nós podemos nos superar. Mas só pode fazer isso quem não tem amarras políticas. Quem realmente quer defender aquilo que a população espera desse Congresso Nacional, que é acabar com os acordos políticos e com a ineficiência na lei que hoje ajuda os corruptos, protege os corruptos. O relatório do deputado Onyx vem nesse sentido. Nós somos, desde o início, favoráveis às 10 medidas de combate à corrupção e eu espero que essa Casa dê o recado com a população.